Tem diferentes fatores que têm um rol grande para nós como cidadãos, oralmente, nos conhecerem e, ao menos, também, nos vivendo e nos piscadores. Em primeiro lugar, tem uma lei de proteção para proteger as tortugas. Se nós cada um chega e pensa que nós queremos proteger as tortugas, proteger as diferentes classes de piscar, a verdadeira, se o que está chegando é um momento que acaba, mas venha no becrim e se acorda e se dá uma memória de nós, a forma de proteger a piscar também até o ano passado. E aí as pessoas ficam com os lugar de uma maneira ou outra para manter a família. Agora, se há lei de proteção, de que ponto é que todos nós não envolvidos para para atender essa lei de proteção. Como é possível que você pode proteger? Tanto que você não tem que proteger os próprios cidadãos que têm que buscar sua pão de cada dia em cima da mão. Como é que você pode proteger? Se você não vai lá mão, quem tem que dormir na mão de papia, comida para manter tanto seu mês como sua família, sua jovem que tem que ir à escola. Tener uma conta, tudo isso aí não vai virar demasiado caro.